Boa tarde meu povo do canal M30, aqui fica a feirinha de Porto Iguaçu, onde você pode comprar vinho, vinho, azeite, chocolate, tá vendo? Aqui é onde fica a feirinha, os bazinhos, onde você come a picanha argentina, muito barato. Estamos turistando aqui, e aqui é onde fica a rua da feirinha de Porto Iguaçu, onde todos param para comprar seus vinhos, comer picanha, comprar um azeite, chocolate milk. E esse vídeo, é turistando em Porto Iguaçu, direto para o canal M30. Muitas coisas baratas, queijo, queijo, azeite, os famosos alfajores, aqui é onde tem tudo barato, hein? Diretamente para o canal M30, turistando em Porto Iguaçu, na rua da feirinha. Boa tarde meu povo.